Acabou de cair num golpe. Todo mundo aí na internet tá falando que essa vai ser a nova onda aí do mercado digital pra você ficar rico na internet, mas ninguém comenta como literalmente jovens de 16 anos estão ficando ricos na internet usando apenas inteligência artificial. E melhor, sabe como é que esses gurus ganham dinheiro com inteligência artificial utilizado no mercado financeiro? Com você aí, ó. Você mesmo que tá me assistindo. Vai lá e compra a inteligência artificial achando que vai ficar rico da noite pro dia, né? Família, essa daí vai pagar lindamente. Região de suporte, LTA, tendência de alta, Fibo. Olha que coisa linda, bateu exatamente na minha taxa. Lembrando, operando ao vivo, sem martingueio, sem defesa, sem script, sem essas porcaria aí, ó, que vende na internet. É isso, com 500 reais, fomos pra 836 ao vivo. Quem pegou, família? Todo mundo levanta a mão aí, ó, ao vivasso aí, ó. Todo mundo pegando a cal, irmão. Esquece, hein? E aqui é sem enrolação. Então, se você quiser aprender com quem faz ao vivo esse mercado, comenta aí, eu quero que eu vou estar te enviando um conteúdo exclusivo pra você começar a faturar hoje de forma correta nesse mercado.